A CIDADE NO BRASIL Pronto, está aqui portanto Começando o nosso podcast Ao vivo e a cor Aqui com Gedel Vieira Lima Político nato Parece que desde quando nasceu Já nasceu com a política Na veia, polêmico E tem muita coisa Para falar hoje Como diria França Teixeira Câmera nos olhos dele E ele vai falar com a gente aqui Tudo, promete falar tudo Tudo, promete falar tudo Convidados aqui Comigo, Rafael Buquerque Boa noite, Rafael Mais uma edição do PodZé Daqui a pouquinho eu falo do sorteio Você que está participando com a gente, não se esquece Se inscreve no nosso canal do Youtube Benilz TV Ativa o sino de notificação Porque toda vez que Zé Eduardo chegar aqui E apresentar o programa, apresentar o PodZé O podcast Você vai ser avisado em casa Só vai clicar no seu celular E já vai ser direcionado Aqui para a nossa tela Desse mega estúdio aqui Desse mini Projac do Benilz E a gente está também com o meu querido Yuri Abreu Jornalista de política do Benilz Ótimo Boa noite Yuri Muito o que conversar Boa noite Yuri Boa noite Zé Boa noite Rafa Boa noite Ministro Temos aqui muitos assuntos para debater Promete ser um daqueles podcasts É, esse promete meu amigo Esse promete muita coisa Gedel Vera Lima Você tem uma frase E essa frase é o seguinte Eu saí do inferno vivo Explica essa frase para a gente Eu saí do inferno vivo Foi essa a frase que você chegou aqui e falou? Boa noite Boa noite Edel Boa noite Zé Eduardo Boa noite jornalista Boa noite sua equipe Uma alegria poder estar aqui com você Foi, foi A gente começou aqui informalmente a bater um papo E falando sobre ataque Sobre não ataque Sobre resposta ataque Coisa que vale Eu disse Olha Boa Como eu estou numa fase da vida Que eu estive no inferno De lá sair vivo Portanto eu não tenho mais medo de calor Se eu já gostava de uma boa briga Antes de tudo que eu vivi Antes de tudo que eu passei Você imagina agora Quer dizer Claro Sempre, sempre Desejoso de paz Mas sempre pronto para a guerra Quando você fala inferno Meu querido Gedel Vera Lima Me explique aí a sua trajetória Tudo aquilo que você passou Que você viveu Até chegar à saída da prisão Qualquer coisa que eu falo inferno É que eu fui preso Todos sabem Não tem nenhum O que é público é notório Não tem como você Não tratar desse tema Claro Com altivez Com tranquilidade Com serenidade Mas fui preso E não é uma coisa fácil Eu repito sempre Que quando você chega ali No portal de uma prisão É como se você estivesse entrando No inferno de Dante Está lá escrito no portal Vocês que entram Percam as esperanças E num primeiro momento É isso mesmo Você perde a esperança Você fica absolutamente Transtornado É preciso você se sustentar Em muita fé Em muita tranquilidade Na força da família E sobretudo manter a esperança A esperança que nos move Nos movimenta E aliás a fé Ela é filha de esperança A esperança é que ele empurra para frente E eu digo sempre Não gosto de repetir Porque eu sempre me emociono muito comigo Você conviveu assim Mesmo como jornalista Você sabia a relação que eu tinha com meu pai Era uma coisa muito especial Muito forte Forte mesmo Muito forte E eu digo sempre Que nesses momentos todos De maior dificuldade As pessoas podem não acreditar nisso Quem não acredita no espiritual Mas ele esteve sempre muito perto de mim Eu senti o cheiro E quem sai disso E sai vivo O que eu quero agora? Eu quero até tranquilidade Tem uma fala Do Guimarães Rosa No Grande Sertão de Veredas Que ele diz que a vida embaralha Aperta depois a frouxa E tal E que o que a vida quer da gente É coragem Nunca me faltou coragem Nem antes nem depois O que eu quero agora É a compreensão E a empatia das pessoas Para entender que eu fui condenado Não a um silêncio Eu não fui condenado A ficar escondido Eu vou recomeçar a minha vida Eu vou tocar de cabeça erguida Respeitando a todos E querendo o respeito Afinal de contas O preço que me foi cobrado Pela sociedade Através do judiciário Eu tenho cumprido Com altivez Com dignidade Com serenidade O que querem mais de mim? A prisão perpétua? O pelotão de fuzilamento? Isso não existe na legislação E que impugna Por isso perdeu uma grande chance agora Através das eleições De se candidatar E para lá mudar a lei Então A mesma lei que serve para lhe condenar Serve para fazer você cumprir Eu cumpri E repito Não fui condenado ao silêncio Não fui condenado a manter A voz calada Nem fui condenado a ficar Embaixo da cama Portanto Com muita humildade Mas com muita firmeza Eu disse essa frase Virou uma polêmica Mas repito de novo Aqueles que querem a prisão perpétua Aqueles que querem o silêncio Aqueles que se incomodam com a minha fala Paciência Vão ter que me engolir Porque eu vou continuar falando Quando você saiu Da prisão Geddel Você praticamente mergulhou Silêncio total Eu mantinho contato Com seu irmão Lúcio E sempre ele dizia Que você estava bem Mas estava muito abatido ainda Porque não foi fácil O tempo que você passou lá dentro Mas eu jamais acreditaria Que você retornaria Como um homem bomba Uma metralhadora giratória Você passou um tempo descansando Calado Não queria conversa Nem tocava Esse tempo foi que você sofreu A saúde mental Foi afastada Não, não Nenhum momento Nenhum momento Acabei de lhe dizer Claro Veja bem Primeiro vamos aqui Porque eu não sou hipócrita Nem tenho condição de esconder nada Todos sabem Que por exemplo Eu sou homem emotivo Chorão E eu chorava demais Chorava Chorava muito Porque Lá dentro Lá dentro E fora também Porque você fica distante da família Aquilo que pra mim É muito sagrado Fiquei praticamente Sem ver minha mãe Minha mãe já idosa Eu não queria que ela me visse Eu ficava distante dos meus filhos Ela não lhe viu um dia Não Só depois Eu não queria que ela me visse Minha mãe tem 84 anos Enfim Só o Lúcio lá Não Esse Mais do que o irmão Enfim Que eu dizia sempre o seguinte Eu me lembrava de Padre Vieira Quando as pessoas diziam Mas você chora Isso é demonstração de fraqueza De fraqueza O choro É a lavagem da alma Os olhos São exatamente É a catarse da alma A catarse da alma E Eu dizia sempre Repetiu a frase de Antônio Vieira O genial padre Dizia que os olhos Foram feitos para ver E para chorar Mais para chorar Do que para ver Afinal Os cegos choram Mas não veem Então eu chorava E desabafava Mas do ponto de vista mental E da coragem física Pessoal Essa nunca me faltou Nunca me faltou Sério? Ela nunca me faltou Eu tinha momentos De muita emoção Ver meu irmão É claro Quem é família Quem se vê Levado a um inferno Daquele Padece Padece Mas Quem tem valores E que sabe Que não é bandido Que dentro de uma mesma floresta Foi uma árvore Dentro de iguais Que O raio caiu na cabeça E eu tomei isso Como destino Tanto tomei como destino Que resistia A todo tipo De pressão De violentas pressões De promotores De juízes de execução As mais duras pressões As mais duras pressões Nem nos momentos Nem nos momentos mais difíceis E aí você perguntou Do Lúcio Eu me emocionei na hora Mas esse foi um extraordinário Irmão Companheiro E colocou por vezes A minha vida Acima da dele Eu só tenho palavras De gratidão E de reconhecimento Valeu Vamos lá Rafael Buquerque Antes de eu começar Com a pergunta aqui Lembrar todos Que tem sorteio hoje Voucha de 250 reais Do Paraíso do Cupim Lembrando que Lúcio Veira Lima Não pode participar Dessa promoção aqui Lúcio está proibido Está proibido Lúcio está proibido Mas ele já comeu aqui Já comeu aqui Esse delicioso lanche Aqui do Boteco Nosso querido Boteco Do Caramejo Que fornece aqui É meu irmão Participa com a gente Manda sua pergunta Seu comentário Aí no chat Do Youtube Da Bnews TV Que no final do programa A gente vai fazer O sorteio E já deu A justiça A justiça brasileira Parte da sociedade Parte da classe política Inclusive Te consideram criminoso O que é que você acha Da justiça brasileira? Eu acho que como Toda instituição Ela tem defeitos E tem muitas razões Errou no seu caso? Eu acho que Meu caso podia ser tratado De outra maneira E seria tratado De outra maneira Se não tivesse sido Naquele momento Aquele momento Em que a sociedade brasileira Estava mobilizada Em que A mídia Estava muito mobilizada Eu até digo sempre Eu sou mais Eu sou mais da tese Do Winston Churchill Ele dizia Não existe opinião Pública Existe opinião publicada E a opinião publicada Estava muito mobilizada Muito mobilizada E terminava argumentos de defesa Não sendo levado em conta Meias verdades virando verdade Mentiras virando meias verdades E você termina Sendo levado a isso Mas objetivamente o seguinte Eu fui condenado Portanto eu não tenho o que discutir Fui condenado E paguei E estou pagando E pronto Para que as pessoas Que estão acompanhando a gente No Youtube Instagram TikTok Estreando hoje TikTok também aqui Ao vivo Para que as pessoas Entendam o que de fato aconteceu O que são Aquelas malas Aquelas caixas de dinheiro De onde saiu Você sabe a procedência Por que te acusaram E por que você é inocente Deixa eu te falar Eu primeiro não lhe disse aqui Que eu sou inocente Eu tenho uma parcela De responsabilidade Em tudo que aconteceu Por óbvio Fui condenado Eu tenho uma parcela De responsabilidade O tamanho da responsabilidade Para eu colocar aqui Eu iria fazer o que Eu me recusei a fazer Que é terminar Apontando o dedo Para pessoas E eu não quero fazer Não desejo fazer Se essa for uma decisão Uma opção minha De carregar o problema sozinho É um problema sozinho Não mais eu não vou Por mais que vocês Competentes que são Instiguem Responder isso Porque seria um desrespeito Ao judiciário Que tinha que ser tratado Sobre esse assunto Foi tratado pela minha defesa Entregue nas mãos competentes Do doutor Gamil Fopo E da Gisela Borges Algumas coisas Já foram modificadas Outras coisas Já foram vitoriosas Outros processos Oriundos Daquilo Já foram arquivados Hoje há a possibilidade De você voltar para a cadeia? Não Não teria Porque teria a possibilidade De voltar para a cadeia Não Gedel Vamos falar de uma coisa Importante agora Que eu quero saber de você É o seguinte Esse assunto está exaurido Porque só para deixar claro Antes de a gente entrar Em discussão Não há tema proibido para mim Eu trato tudo com muita clareza E apenas peço a compreensão O seguinte Para mim liberdade de imprensa É algo de mão dupla Vocês perguntam do jeito que quiserem E permitam que eu responda Do jeito que achar conveniente A pergunta que eu tenho para ele fazer É o seguinte Quem lhe deu a autorização do Instagram? Foi o Lúcio? Rapaz O que é que você está fazendo no Instagram? Está assustado? Comentarista Não Comentarista E prometendo bombas Começou com 10 seguidores Hoje já está com 2 mil seguidores E prometendo bombas Não, não Eu não prometo bombas Vamos lá Veja bem Eu comento as coisas Eu volto a dizer Você comenta? Comento Comento fatos da vida política Comento E não é só isso Eu ali trato de livros De filmes Sugiro Falo de música E tal E evidentemente Seria uma hipocrisia minha Dizer a você Que um homem que militou 30 anos na vida pública Ainda que não esteja ocupando cargos Ainda que não esteja à frente De nenhuma atividade pública direta Não gosto da política Não entendo a política Talvez poucos conheçam a política Depois de tanto tempo na Bahia Tanto quanto eu Conheço as pessoas Conheço os fatos Conheço os movimentos Convivi com todos Digo sempre Repito sempre Que nenhum deles Tem autoridade política ou moral Para apontar o dedo Para mim Quando você fala isso Falo nada Não estou ameaçando ninguém Estou constatando Não tem ameaça na minha vida Eu não sou homem de ameaças Sim, mas quando você fala Não tem moral para falar Não tem autoridade política ou moral Porque eu te digo já Eu te digo Vamos entrar nisso aí Para você entender O que é que eu digo Político ou moral Não tem ameaça nenhuma Até porque você me conhece As pessoas da Bahia me conhecem Eu sou homem de ameaça Quando eu tenho que fazer eu faço Faço Simples assim E ponto final Faço e pago os preços Quando eu faço Então eu apenas digo o seguinte Eu conheço todos na Bahia Então no Instagram É uma forma de eu Contactar com amigos Falar com pessoas Apesar de que percebo Hoje já falamos sobre isso Uma certa desvirtuamento Dessa questão da rede social Virou uma terra de ninguém Onde se manifestam Muitos dos corajosos Anônimos Aproveito aí Para agredir todo mundo E às vezes Quando você reage Se abespinham Se tocam Se machucam Então eu estou no Instagram Me divertindo Não tenho proibição E o que não está proibido Eu posso fazer Me explica uma coisa Aniversário dele Sim Foi sempre aniversário E seu pai inclusive Tem histórias Tem histórias Até de esforço físico No palácio Você vai contar isso tudo agora Qual é a diferença hoje Geddel Uma análise sua fria Vamos lá Do ACM novo Esse que está aí Para os políticos Que você conheceu Olha Se você Primeiro vamos deixar claro Uma coisa aqui Nada do que eu vou dizer Tem ofensa pessoal Você está me pedindo Eu digo sempre o seguinte O velho Antônio Carlos Você sabia quem era Se ele brigava com você E não gostava de você Se ele se preparasse Porque ia ser uma batalha Uma guerra da Ucrânia Ia tiro para tudo quanto é lado Ia usar o jornal para lhe ofender Ia usar isso Ia usar aquilo Ia ir atrás De sua família Se não pudesse pegar Ia botar seu filho Botar sua mulher Bota o diabo Isso é história Está aí como história Você enfrentou isso Enfrentei isso Mas enfrentei De forma muito dura Muito pesada e tal Você tinha O Luiz Eduardo Magalhães Que era uma figura diferente Diferente Talvez pelo velho ter feito O jogo sujo Ele teve mais tranquilidade Para viver Era uma pessoa que se dava bem Com todo mundo Era uma pessoa que gostava da vida Estava sempre elegante Sempre arrumado E tinha uma qualidade Ele fazia compromisso E honrava compromisso O que ele ajustava Ele cumpria Ele podia ter divergência Mas era sempre lhando no trato Tanto que ele conseguia transitar Comigo, por exemplo Sabendo que eu era Adversário do avô dele Tinha problemas com o pai dele E comigo só não Com outras pessoas também A ponto de Luiz ter virado Aquele momento Quase que uma unanimidade Ele se dava muito bem Com o Jacques Wagner Era amigo do Jacques Wagner Amigo de todo mundo Amigo do Temer Ele construía Pela característica dele Ele era capaz de agregar E tem um menino Com quem eu tive Uma convivência Que não foi uma convivência próxima Foi uma chuva que nós passamos Em 2000 Depois que tivemos aquele Desentendimento político Com o PT Com o Wagner Depois podemos até Tratar disso aí Mas em 2018 Ele agrediu muito o MDB Não deu coligação Para a eleição Enfim Foi uma relação política Complicada E aí diferente do avô Que tinha por exemplo Diferença O avô tinha posição O avô jamais ficaria Nessa história Que ele está de tanto faz Apoiando Bolsonaro Para o bar do pano E tal Querendo beliscar Em todas as águas Pescar em todas as águas O avô teria posição Teve com o colo Disse que estava com o colo E foi com o colo até o fim O tio Tinha palavra O 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 PMDB Com o Lúcio No PMDB Vocês tiveram uma relação Pessoal Politicamente Com a Semi Neto Antes Pré-eleição Pré-campanha Você fala agora? Agora Nesse período? Nesse período Ah sim Eu até estranho Você sabe Que uma coisa Que eu tenho dito É o seguinte Não demora muito não Tive agora Uma semana atrás Duas semanas Falamos ao telefone Ele me mandou Uma série de mensagens Aqui Porque Eu não sei Se você percebe Todo mundo viu Começa a aumentar Essa coisa Internet Video Então ficam fazendo Um videozinho Com aquele negócio Das malas E não sei o que E me xingando Querem me vincular Jerônimo E tal Para desgastar O candidato E ficam Eu disse Olha meu cara É você que está fazendo Ele me mandou Aqui juras de amor Evidentemente Eu não vou mostrar Que não é ético Está aqui Para uma eventualidade Claro E sempre Tenha a certeza De que tudo que eu digo Aqui E até o que eu não digo Eu posso provar De forma contundente Eu não digo Irresponsavelmente Coisas que eu não possa Garantir O que eu digo Espero não ser necessário E não será Porque Ninguém haverá de me desmitir Em cima de fatos tão claros Então me mandou Dizendo Não tenho nada a ver com isso Não tenho nada a ver com isso Nada a ver com isso Mas enfim Eu tenho que acreditar O cara está me dizendo Que não tem nada a ver com isso Telefona para mim Não, não tenho nada a ver com isso Não é do meu estilo Ainda que eu veja Uma terceirização Brutal Desses ataques Terceiriza para o grupo dele Como? Ah, terceiriza A gente sabe Por exemplo Você tem aí um Jornal digital Um tal do Informa da Bahia Sei lá Uma coisa desse tipo Todo dia é uma porrada Feito por um tal de Ramon Eu até conheço ele Porque a tia dele Lozinha Foi minha babá Ele até não tinha por que me agride Mas agride Eu compreendo As pessoas estão a soldo Às vezes precisa de um boquinha Precisa de um patrocínio Na prefeitura Precisa de uma coisa Um emprego para um parente E tal E aí vai Vai mordendo E vai dando porrada Vai prestando seu serviço É compreensível Isso é da natureza humana Um homem apanhado como eu Não vai E tem outro Você pega por exemplo O prefeito de Mata de São João O prefeito de Mata de São João João Galberto É Ele até Eu acho que ele está perdendo Um tempo danado Porque outro dia Eu vou até dizer aqui a você Uma coisa E até É até importante dizer isso Eu tinha visto que a A vigilância sanitária Teve em uma das lojas dele Fez uma batida lá Que estava ruim E eu terminei Rapaz Indo ali na loja Do Da Sabino Silva Fui comprar uns ovos de codorna E tal Passando ali Minha mulher tinha Rapaz Os ovos de codorna Tudo podre Estou estragado Eu chamei o gerente Do hiper ideal? É No hiper ideal Rapaz Até digo a vocês Vocês que vão comprar No hiper ideal Façam com mais tranquilidade Não sei nem se compra Se não é bom mudar De supermercado Porque Eu até ia chamar A vigilância sanitária Também nesse dia Mas fiquei com Enfim Daqui a pouco Vou prejudicar o pobre Do gerente Não chamei Falei com ele Ele mudou tudo lá Fez um esforço Mas você vê que ele fica O João Goberto Patrocinando Patrocinando através Tem um vereador O Marcos Teófilo E eu não vou responder mais Tem alguns casos Que eu já vou meter Advogado em cima Que fica patrocinando Patrocinando Falando essa coisa E logo E logo o ex-prefeito O prefeito Que eu me lembro Que durante a campanha Teve um momento Que ele disse assim O MDB por exemplo Que um partido na Bahia Está sob o comando Dos irmãos Vera Lima Que tem muita força No estado É de grande importância Para o nosso grupo Todos os esforços necessários Para que este entendimento Aconteça Deve ser feitos E estamos empenhados nisso É inegável Que embora Tenham enfrentado Turbulência política Gedel e Lúcio Vera Lima Além da capacidade De articulação Tem força eleitoral Para contribuir Com a vitória da coligação Finalizou Isso aqui são palavras Textuais do prefeito E aí onde fica Batendo Patrocinando Pancadaria E tal Terceirizando Não sei nem porquê Mas enfim É apenas para lhe dizer Que você perguntou Você conviveu com muita gente E não sou esse não Tem uns meninos aí Duda Magalhães Tem outros que são São da prefeitura O prefeito Até o ex-prefeito Até disse Não vou falar agora Para tirar isso Não concordo Mas é mais para contextualizar A pancada no couro Como mesmo Já não dói não Bate Você falou do prefeito Bruno Reis Qual é a sua Não vou falar também Estou falando do ex-prefeito Do ex-prefeito Que me disse Que não está fazendo Apesar de eu achar Que está terceirizando ataques Mas por enquanto Eu não posso ainda Fazer esse enfrentamento Porque com ele Diretamente Porque não foi feito Nenhum ataque Eu acredito Que ele não esteja fazendo Realmente acredito Ele diz que não é A favor dessa baixaria E tal E eu prefiro acreditar E você me pergunta Se eu tive contato Além desses aqui Além desses contatos Aqui agora Que eu estou lhe dizendo Que puxei Assim porque você me perguntou Para a eleição Sim Claro que várias vezes Inúmeras vezes Com telefone Mensagem Em minha casa de manhã De tarde e noite Fim de semana Até a véspera do anúncio Imaginando que era eu Que iria decidir Pelo MDB Na verdade pedindo apoio Quase implorando E a ele E a Bruno E ele foi lá Umas duas vezes Com um empresário Muito amigo dele E ele é semi-neto? Ele é semi-neto Que empresário? Rapaz É um empresário Muito ligado a eles É O nome dele É Marco Moura Marco Moura É Acompanhava sempre ele Dava sempre uma opinião E tal Nesses encontros Nessa coisa toda E sempre pedindo apoio Solicitando apoio Portanto Eu acho muito estranho Que hoje Essas pessoas terceirizadas Muito ligadas a ele Questionem O apoio do MDB Eu tenho que imputar Ao MDB Desgaste Eu acho Se você me perguntar Se perguntar Ah e como é que o Jerônimo Acho que foi a primeira Grande vitória do Jerônimo Nessa eleição Foi exatamente Ter o apoio do MDB Do partido Do instituição Que foi tão procurado Por ele Está aqui um aliado dele Dando essa declaração Tem manifestações Aí eu quero Eu quero ser Absolutamente justo Tem manifestações Do ex-prefeito Do candidato Dizendo a importância Que realmente nos procurou Que iria seu apoio Que nosso apoio Essa coisa toda Eu inclusive vi Em uma entrevista Você perguntou E ele manifestou E ele manifestou respeito O apoio E tal Então O ACM Neto Nenhum tipo de desagrado Desagrado E o Bruno Estava sempre acompanhando Ele também Estava lá junto Até porque o Bruno Deixa eu contar uma coisa Para você Você conhece Bruno Não deixa eu te falar Que talvez você não saiba O Bruno Ele tem E ele reconhece isso E volto a dizer Tudo que eu digo Eu tenho sempre condição De provar de forma contundente O Bruno Eu não sei se você sabe O Bruno veio para o MDB E o ACM O ACM Neto Não queria ele prefeito Não queria A escolha do ACM Neto Era daquele Que foi deputado federal Meu colega Foi meu colega Aliás um quadro qualificado Ah o Não é O pequenininho Amigo Carreira 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 Ele queria carreira Luiz Carreira Que foi secretário Isso Que é um quadro qualificado Competente Ele queria E Quando eu acendi A função de Ministro-chefe Da Secretaria de Governo No Michel Temer O ACM Neto Que não tinha Apoio federal Direto Viu ali uma talba De salvação Para a administração dele Depois a gente comenta isso Essa história De que foi Governar com qualquer um Se você quiser Depender do tempo Eu comento isso também O senhor inclusive Esteve aqui em Salvador Não Mas vou lhe falar sobre isso E ele não queria Então O ACM Neto Engoliu O ela abaixo O Bruno Foi eu que coloquei O Bruno Para ser o vice A você que botou Claro E como eu estava Forte ministro E o Bruno não reconhece isso O Bruno não nega isso não Pode perguntar a ele Que ele não vai negar Tenho certeza Você que não vai negar Ele foi O ela abaixo Do ACM Neto O ACM Neto Não queria Não Não queria Não queria Tanto que chegou Um determinado momento É só você pesquisar Aí na história Ele tentou botar Todo o grupo dele No MDB Todo mundo Eu que disse Não, não, não Não, não Porque estava claro Ali que era jogada Botava todo mundo E podia escolher Qualquer um que ele quisesse Ele queria o Valdeck E como o Bruno Não, o Carreira O Carreira Perdão Eu faço confusão Porque são dois quadros Competentes Qualificados Aí eu disse Não, não, não Como o Bruno Já tinha vindo para o MDB Já estava próximo da gente Ficava ali Ele é muito jeitoso Sabe agradar Essa coisa toda Ficava ali Mostrando uma certa Lealdade ao partido E tal Não, vai de Bruno Vamos de Bruno Vamos de Bruno E vamos de Bruno E aí como estava Numa posição de força Ele teve que aceitar Porque senão Ele ficaria complicado A eleição dele Yuri Abreu a você Pode ir lá Geddel Você considera então Diante desse cenário Que você traçou para a gente Até porque o MDB Até o primeiro trimestre Deste ano Estava do lado De Assemineto Do União Brasil Quando é que você sentiu Que era o momento De o partido Voltar A base petista E que também queria Lhe perguntar o seguinte O MDB foi escanteado Por Assemineto Pela União Brasil Não, essas conversas todas De quando decidiu Não, isso foi um processo O Jacques Wagner Que é um político Muito hábil Isso é inquestionável Muito jeitoso Muito hábil Sempre manteve Conosco uma relação Muito próxima De conversa De amizade Com o Lúcio Comigo Com outros integrantes do partido Com o presidente Alex Futuca Com a executiva do partido O pessoal sempre gostava muito dele Militante do interior Tinha uma boa relação E o Assemineto Nos procurou muito Mas era sempre Uma conversa de alma Como a gente diz Na gíria Ganhando tempo Ganhando tempo Aquela conversa Sem muita firmeza Essa coisa toda E já na administração Aquilo que eu disse Do compromisso Que faz sentado No corpo em pé Eu não diria que Ele não tratou o partido Como o partido Com o valor que tinha Se você tinha Por exemplo Um espaço na secretaria Você não podia exercer Políticas públicas Você tinha um espaço Na secretaria De serviços SESP Fábio Mota Antes era uma moça Na gestão dele Uma moça competente Marisa Que era a secretária Mas você tem a cabeça Não tem mais nada Embaixo Então se você chega Para mim E diz O presidente do PMDB Futuca Eu estive lá Fazendo um programa Lá na rua De Cajazeiro Está precisando De um banheiro químico Lá As pessoas estão Sem condição Você não podia botar Um banheiro químico Você não tem a estrutura Você tinha que pedir Ao prefeito isso Se um grupo De pessoas mais humildes Quisessem ir a um show Ah tem aqui 40 ingressos Isso era dividido Lá ele pegar Então você não prestigiava A coisa E era uma relação Sempre foi uma relação Complicada Como ele disse Foi uma passada De chuva Então o partido Suas instâncias Consultadas e tal A perspectiva de eleição De deputados E tudo mais Optou por reatar Uma aliança Que sob certo aspecto Foi bem sucedida Em 2006 Até 2010 Onde houve aquela desavença Muito por culpa E responsabilidade De uma escolha equivocada Que o PMDB fez E eu tive uma parcela De culpa Que foi apoiar Aquela coisa Que é o João Henrique Carneiro E brigar por ele Você reelegeu ele É Mas paciência meu amigo Minha vida tem Uma porção de erro Que não dá para voltar atrás Você vai fazer o que Não tem como voltar atrás Rafael Pagar os preços Ô Gedel A gente está Em pleno segundo turno Faltando 13 dias Se eu não me engano Para as eleições Eu vi que você Deu declarações contundentes Com relação ao posicionamento De Ciro Gomes Nesse período aí Das eleições Ciro acompanhou o partido Meio que a contra gosto Depois sumiu Como é que você avalia Esse posicionamento dele Depois da eleição De 2018 Quando ele foi para a França Dessa vez ele não viajou Mas também não deu as caras Eu acho que é um equívoco Do Ciro Porque o Ciro Que em realidade Se você for a vida Do Ciro O Ciro é um nome de partidário O Ciro começou a vida No PDS Foi para o PDE Foi para o PMDB Foi para o SDB E tal E sempre atirando Para tudo quanto é lado Termina não se consolidando Como uma liderança Capaz de aglutinar Em torno de si Através do diálogo Eu acho que O campo que ele procurou Se inserir nos últimos tempos Se travestir Se vestir É de centro-esquerda E ele chuta a esquerda Como se não houvesse amanhã O lado de cá Ele não vai ter apoio Não vai ter jeito E o Ciro é muito contraditório nisso Você diz Eu combati muito o Ciro Eu combati por causa da Sobretudo da incoerência Dos ataques Você veja que o Ciro Ficava dizendo Ah, o Jardim Teve preso Teve isso Teve aquilo Outro Não pode Mas como? Como? O cara contrata O João Santana Que teve preso Com uma mulher presa O João Santana Marqueteiro Patinha Não tenho nada contra ele Não Eu acho que o João Santana Deve sofrer muito Sofre muito Eu sei o que é isso Mas ele contrata Paga 250 mil de salário Com recurso do fundo Partidário Dinheiro público Para fazer a campanha dele E com ele pode Com ele ele dá uma declaração Dizendo assim Não, ele caiu Pagou um preço altíssimo Não tem direito De se socializar De começar a vida E eu vou dar essa oportunidade Agora o pobre do Geddel Não, é porrada Então paciência Eu reagir da forma Que tinha que reagir Mostrando exatamente Essas incoerências Do Ciro Gomes E a falta de autoridade moral Para apontar o dedo Para ninguém O cara teve uma busca A pressão na casa dele Para falarem Buscarem lá Os recursos do castelão Que ele tinha levado Com a família para casa O cara é cheio de problema E vem apontar o dedo Para ninguém Aquilo que eu falo Da autoridade política e moral Agora acho que é um erro político Ele não está agora Engajado na campanha Do presidente Lula Porque sempre há uma manhã Já se cantou amanhã Antes de ser um novo dia Não é isso? Na hora que chegar Ele não pode cobrar reciprocidade Geddel Por que você hoje Você é contrário A ida do candidato Jerônimo Ao debate No segundo turno Por qual motivo? Não seria uma boa oportunidade Deixa eu te falar De Jerônimo apresentar o projeto Não, claro Vou te falar O debate é importante Você sabe que isso é mais uma Mais uma das sacanagens Da internet Dos terceirizados do prefeito Do ex-prefeito Ele fica Já dela É coordenador É conselheiro Só nem coordenador Nem conselheiro Eu dei uma opinião Porque até meu direito De opinar Quero encaixar Meu partido Apoiou Jerônimo E evidentemente Como homem de partido Eu vou trabalhar Naquilo que eu possa Mas eu não tenho Nenhuma influência Na campanha Eu dei minha opinião E dei minha opinião Baseada até no comportamento Do Antônio Carlos Neto No primeiro turno O cara não foi A nenhum debate Nenhum debate Agora fica Porque tinha quatro Se tinha quatro Se tinha cinco Se tinha dez O conceito não é Que debate é democrático É esse o conceito? Que o povo vai saber Através do debate? Se é esse o conceito Você podia ter trinta Vai pro debate O cara não vai a nenhum debate Se escuda no fato De que ele achava Em cima de um sapato Qual é o sapato mais alto Que a mulher usa? Quarenta, sei lá Aquele sapatão alto De que ganharia a eleição No primeiro turno Sustentado em pesquisas Que ele mandava fazer Aí quando quase perde a eleição No segundo turno Tá com a eleição perdida agora Perdida Vamos ser objetivos O resto Ele tem que manter a tropa E tal, tal, tal Pra não ter um resultado pífio Mas a eleição tava perdida E isso não é sapato alto Isso é constatação de experiência A gente faz aqui Uma conta matemática já já Se você quiser Pra mostrar Que a eleição tá perdida Hoje? Hoje A eleição pra ele tá perdida Claro, a gente entra nisso aqui Matematicamente também Se você quiser Você acha que Jerônimo Pode chegar a quanto? Eu acho que Jerônimo Pode chegar a 60% A eleição pode ser 60% a 40% Votos válidos Sim É o que eu acho Pode ser Primeiro que você conhece ele Você acha que ele sabe Que a eleição tá perdida? O Neto? É quem mais sabe É quem mais sabe Agora ele tem que manter A tropa dele Porque qual é a questão? Ele tá vendo Como se fosse uma pororoca As águas As águas da Foz do Iguaçu Caindo no rio O local da Luz do Jerônimo Todo mundo pulando Prefeito pulando Pula, pula, danada Todo mundo já sentiu Que a barca dele tá Tá, tá, tá Tá furada E se ele agora jogar a toalha Isso aumenta, aumenta, aumenta E ele vai sair de um tamanhinho Tititico Tititico Então ele tem que manter ali Um pouco da E como fica o pós-eleição? Ele No caso Ele do caso Que eu não acredito Assim, vamos esperar Mas no caso Ele perca a eleição Como fica o cenário Com todo o reis na prefeitura Ele fora da eleição Rapaz, vai ser um cenário Complicado pra ele Como é que eu vejo? Analiso Analisa O que é que eu analiso? Eu vejo o seguinte Eu me lembro Eu me lembro de uma situação Do avô dele Você é mais jovem Não se lembra Mas se você olhar Você vai ver No governo Geisel Foi escolhido o governador da Bahia Na época de Dadura O professor Roberto Santos Um homem que a senhora É honrado e tal E o avô dele brigou com o Roberto Santos Ficou sem espaço Tanto federal como aqui E aqui surgiu na Bahia Uma história que era interessante Dizia Antônio Carlos Que tá em Brasília Que a Pita Era o que ele falava Porque ele queria um lugar De qualquer jeito Para ele ser introduzido na política Então Até que deram a Eletrobras A ele Para dali Ele reconstruir a atividade dele No caso de Neto Eu acho que Neto Perdendo a eleição Ele fica sem espaço federal Porque Lula Eu creio que o Lula vai dar a eleição E se o Lula não ganhasse Se o Bolsonaro eventualmente ganhasse Que eu não creio Mas ele também não teria espaço Porque ninguém aqui é bobinho Para achar que O Bolsonaro daria um espaço a ele O espaço é de Roma E Roma pode enganar uns Mas não a mim Com essa história de Ah, vou pedir voto a Neto Ah, coisa nenhuma ali Ele fez uma jogada Para poder agradar o Bolsonaro Então eu acho que vai ser Uma briga complicada Porque O que é que vai restar a ele? Querer se posicionar Para tomar a prefeitura de Bruno Em 2000 Daqui a dois anos Daqui a dois anos E você vai começar Pelo que eu conheço Da política Você vai começar A ter uma briga ali interna O Neto Querendo a Pito Sem espaço O Bruno Querendo preservar E você vai começar A ter uma briga ali interna Entre dois grupos Que são muito fortes Na prefeitura E que tem comandos muito claros Um é o doutor Michel Reis O advogado Que exerce uma influência Muito forte Nas coisas do Bruno Que é irmão de Bruno Irmão do Bruno E o outro é o ex-cunhado O doutor Lucas Cardoso Que também exerce uma influência Muito forte Nas coisas da prefeitura E nos assuntos E nos assuntos que tramitam Na prefeitura Esses dois grupos Vão se engalfinhar E aí Meu amigo Eu acho que pode ser pena Para tudo quanto é lado Porque o Neto Vai querer o lugar Ele sabe que se ele ficar Quatro anos Sem espaço federal Sem espaço aqui Cuidando das empresas Ele desidrata muito Na sua perspectiva política Ele não seria tão leal A ele de entregar A prefeitura Você não acredita? Rapaz Aí deixa de ser lealdade Aí passa a ser Uma subserviência Que eu não sei Se Bruno teria isso É um direito dele Disputar eleição A lei permite Eu acho que Seria submeter Bruno A humilhação muito grande Forçar para ele Renunciar isso Eu não sei se ele Eu vislumbro assim Vai ter essa briga Vai ter esse desentendimento Vai ter esse estique Puxa aí Entre esses dois grupos Que hoje convivem Na gestão das coisas Da prefeitura O doutor Michel O doutor Lucas E o que eles representam Cada grupo representa Mas que na hora que Faltar espaço para um Meu amigo Vai ser salve quem puder Queda de braço Cada um puxa para um lado Yuri Fala em espaço Queria perguntar ao senhor Com relação ao MDB O MDB era um partido Que há alguns anos Estava praticamente ali Sem força nenhuma Sem eleger deputados estaduais Deputados federais E nessa eleição elegeu três Dois para a Alba O Matheus de Geraldo Júnior E o ex-prefeito de Santo Antônio Jesus O Jorge Andrade E o ex-prefeito Ricardo Maia Como é que o senhor vê o MDB Nessas eleições Dando a volta por cima Ou os objetivos ainda São maiores do que esses Eu acho que Em política É um pouco daquela história De um filme de 007 Ninguém morre antecipadamente As pessoas E as próprias pessoas Os próprios entes políticos A vida é cíclica Uma hora você está embaixo Outra hora você está em cima A roda gigante gira É aquela história Não há bem que sempre dure Mas não há mal que nunca cabe Então acho que o partido Tem uma história Tem uma tradição Muito bem comandado Pelo Futuca Nesse período É um sujeito sério Correto Jeitoso É muito Muito do espírito do Lúcio Combativo Que agrada todo mundo Todo mundo gosta dele Muito jeitoso Espirituoso Talentoso E o partido se reestruturou E o partido Teve a sorte Eu acho que foi Um achado Eu bendigo aquela reunião No momento que Numa conversa com o Wagner Eu citei o nome Do Geraldo Júnior O Wagner abraçou E nós colocamos O Geraldo está tendo Um papel fundamental Nessa campanha Carismático Jeitoso Carismático Eu não fujo de perguntas Carismático Jeitoso e tal Agora o que eu vou lhe dizer É o seguinte Veja bem Isso é verdade Não dá para antecipar Meu irmão Nós não terminamos Nem o segundo turno O cara não é nem vice-governador ainda Deixa eu ser vice-governador Eu acho que o papel dele É ser um vice-governador Leal Correto Seguidor do que determina A constituição do Estado Seguidor do que determinará O governador E o futuro Vamos ver Eu acho que aí A gente tem que reconstruir Um projeto Eu não vou cair Nos parros Que caí em 2010 Muito por conta Da história do João Henrique E tal Acho que a gente Constrói um projeto E o Wagner O Rui O Jerônimo Haverão de dar O espaço Ao MDB No reconhecimento Do que o MDB Significou na campanha Num momento difícil Sempre bom lembrar O PP tinha saído Com toda a sua estrutura Tava aquela confusão De quem vai ser o candidato O MDB Quando ninguém acreditava Na campanha de Jerônimo Abraçou E abraçou Deixando de lado Um projeto Que era tido Como um vitorioso Que vivia na minha casa De manhã De tarde e de noite Renovando Promessas de apoio Promessas para futuro Compromisso para presente Para futuro E insisto Repito Repiso E refrizo Tudo que eu digo Evidentemente Que eu tenho condições Sólidas De provar Para que não Não venham Desmentir Até porque não estou ofendendo ninguém Estou fazendo uma história Real Da vida Como ela foi E como ela é Como um político Experiente Que você É ainda Político conhecedor Profundo O que você acha Que aconteceu Com Marcelo Nilo E Zé Ronaldo E João Leão Queria que você Fizesse Uma análise Dos três Marcelo Nilo Zé Ronaldo Eu acho que O erro Dos três É exatamente o mesmo Que depois De Uma certa idade Provecto Uma certa experiência O homem às vezes Fica bobo E começa a acreditar Em Saci Pererê Em Papai Noel Em Caipora Essas coisas Que não existem Mas eles acreditaram Na perspectiva De lealdade De neto Ao projeto Entraram de cabeça E ficaram com o pincel Na mão João Leão Tirou o mandato Do filho Perdeu a possibilidade De ter uma posição Uma chapa Uma coisa desse tipo De indicar alguém O Marcelo Nilo Enfim Perdeu a eleição Perdeu a eleição Eu até vi hoje A declaração dele Engraçado Ele disse Que está faltando Só um pouquinho Para neto ganhar a eleição Um pouquinho Marcelo não está podendo Não conseguiu um pouquinho Nem para se eleger Vai conseguir um pouquinho Para neto Enfim Perdeu a eleição Foi até outro Que teve em minha casa Respeitosamente Também queria entrar no MDB Na esperança De que nós indicássemos ele Para serviço De assemineto Teve lá Começou Muito simpático Muito tranquilo Mas enfim E perdeu a eleição E o Zé Ronaldo Coitado Uma figura boa Também quis vir para o MDB Teve lá em casa também Conversando Querendo vir para o MDB E tal Pensando em serviço De Não dá Não é esse nosso caminho Essa coisa toda E está aí Uma situação agora Uma situação difícil Em feira Politicamente Enfim Caíram no conto do vigário Você acha que eles se arrependeram? Aí só perguntando a ele Eu me arrependeria Agora Aí só perguntando a ele Sempre que a gente cai no conto do vigário É chato A gente fica Meio triste Mas não reconhece Valeu Você que está acompanhando a gente No Instagram Vai logo para o YouTube Benilsoficial Conseguiu entrar na live Aí já voltou Já voltou Benilsoficial Benilsoficial Valendo 250 reais Em voucher aqui do Paraíso do Cupim Um abraço para meu amigo Ícaro Com lojas na Fazenda Grande do Retiro Mussurunga Toda a turma aí do Paraíso do Cupim Um abraço 250 reais Só para quem participar no YouTube Só para quem participar no YouTube Benilsoficial 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 Vamos lá Valeu Estou ao vivo aqui Rafael Yuri Abreu E Geddel Vieira Lima Para atenção política alguma ainda Não Não quer mais saber de política Não Me adistra Quero ver meus filhos crescerem Quero estar bem com minha mulher Quero acompanhar a trajetória final de minha mãe Quero estar perto de meus irmãos Cuidar da minha vida pessoal Agora Não vou abrir mão disso Para ter papo De conversar De ver minha experiência De acompanhar o dia a dia De tratar de temas que digam respeito ao MDB De estar quando puder em Brasília Conversando em deranças nacionais Converso sempre Ontem conversei com o Temer Converso com um, com o outro Ou me mantendo informado E política não se faz só no exercício do mandato Eu não Política eleitoral de estar indo Eu não tenho ido Ontem mesmo me ligou Ontem ontem O prefeito de Uba Itaba Beda, meu querido Eu faço questão Você vem aqui Vai ter um começo Não podia Por causa da cirurgia do joelho Ainda estou me recuperando Com dificuldade de andar Mas mesmo assim Não é mais minha praia Não tenho mais Não tenho mais a vontade Disso aí Não significa dizer Que eu não Não queira ocupar o espaço Do MDB Conversando Dialogando Influindo naquilo que possa Do tamanho que nós somos hoje Eu fico até lisonjeado Quando me botam com o coordenador Não é mais Conselheiro Conselheiro, coordenador Mas ó Perca um tempo não Que vocês não vão fazer Não vão calar minha voz não Vão continuar dando minhas opiniões Modestas e tal Apesar das fofocas E dos videozinhos Por falar em calar a voz Você considera uma vitória pessoal A derrota Do ex-secretário de cultura Marcelo Calero Na reeleição para deputado A derrota pessoal Se você disser que é uma vitória pessoal Você vai dizer que você acumulava mágoa e ódio Aquilo é um bobão Um bobão Entendeu? Aproveitou aquele episódio Que vai cair Já está começando aquilo lá Cavalgou em cima daquilo Para se eleger Entendeu? Uma figura menor Um bobão Não posso dizer o que mais O cara perdeu Porque perdeu Porque não tinha conteúdo Não duraria na política Cavalgou em cima daquela briga comigo Aquela sacanagem mentirosa Que ele fez Que como eu disse Naquele momento Tudo era verdade Tudo explodia Tudo se transformava em fato verídico Se elegeu Passou quatro anos Não fez nada O povo do Rio Tchau até logo Passei bem Acho que foi uma vitória do Rio Não foi minha não Vai ver que botou Alguém mais qualificado Para ser deputado federal Representando ele Bom E no podcast nosso Você entra lá Você que está aqui Na minha live Ao vivo Que é a melhor coisa do mundo Você entra lá E bota Bnews TV Ao vivo No Youtube Bnews TV Ao vivo No Youtube Porque já já Eu desligo aqui E a gente vai continuar Falando com Geddel Vieira Lima Que não gosta de ser chamada Metralhadora giratória Não é porque eu não sou Não é porque eu não gosto Não é porque eu sou Metralhadora giratória Qual a bomba que eu sorteio Eu falei de fato Com tanta tranquilidade Com serenidade Não é nada de metralhadora giratória Não é o que eu disse Eu não sou homem de metralhadora Você recebeu umas pancadas aí Esses dias Por conta de um suposto ataque Machista Misógino Contra uma dirigente Ex-dirigente Eu acho do PT Diz que você mandou ela Dar um pouquinho Daquilo lá Nas redes sociais Por causa de um embate Mas foi na DM E você foi provocado É isso? Deixa eu te falar um pouco Porque esse se transformou Sempre um assunto complicado Depois do Politicamente Correta Tudo é complicado Pronto Isso não é uma coisa Não foi uma coisa Com uma mulher Sim Uma mulher é um homem A verdade é o seguinte É o que eu lhe disse Eu quando montei esse Instagram Que o Eduardo perguntou Eu fiz Eu não fiz uma conta privada Podia ter feito Eu fiz uma conta aberta Dando a oportunidade De todo mundo participar E tal Quer criticar? Critique Quer se posicionar? Se posicione Quer fazer uma intervenção Mais forte? Faça Agora Sujeito entra Ou a senhora entra Ou quem quer que seja No seu direct Lá na sua posição Aí ele agride Manda cala a boca Seu merda Posta a vida Eu posto isso Posta aquilo outro Aí depois você responde Da forma que você acha Que ali devia responder Às vezes queimado Às vezes por mais experiência Que você tenha Você fica Porra Mas que direito é isso? De invadir minha casa aqui Meu lugar Meu espaço Para me agredir Você responde E aí Tenta se vitimizar E aproveitar esse momento Ah, eu sou mulher Foi homofóbico Não tem nada de homofóbico Mulher podia ser homem É uma reação No entanto Para que isso não coloque Eu no mesmo espaço Me desculpei Disse, olha Talvez eu tenha passado do tom E certamente passei do tom Podia ter reagido ao ataque De outra maneira De outra forma E não fiz Constato dois episódios Duas coisas aí Primeiro a senhora Que fez isso Ela não publicou Ela não publicou O ataque dela Sim Printei Está lá Porque se tivesse Um desdobramento jurídico Está ali Para ver de onde veio O ataque A provocação Mas ela simplesmente apagou Imaginando que eu não tivesse Registrado Não vou ficar publicando Também Porque eu acho que Está no meu direct Não é decente Eu colocar E não foi ela a primeira Não Teve uma outra Que eu vi Que se dirigiu a ela Uma militante Do Democratas De Santo Amaro Sim Que eu terminei Indo pelo mesmo caminho Se eu perguntasse Se eu me arrependo Eu diria Eu não faria Não faria Porque eu passei do tom Nesse momento Que está aí Mas não tem nada De misógino De homofóbico Podia ser com o homem Ou com a mulher A questão é Entre e lhe ataca Entre e lhe agride Vai chegar um momento Que você responde Por vezes você passa do tom E ao passar do tom Só me resta uma coisa Ter humildade Para me desculpar Querer render isso É querer aparecer Eu acho que essa senhora Está querendo render Porque ela não publicou Inclusive nenhuma notícia De que eu havia Me desculpado Nenhuma notícia Eu vi sobre isso Pelo contrário Eu vejo ela tentando Repisar nesse site Nesses blog A soldo de alguém Financiado por alguém Para ficar Não para me desgastar Para tentar desgastar o Gerônimo O que é que o Gerônimo Não tem a ver com isso Vamos ser honestidade Intelectual O que é que o Gerônimo Não tem a ver com isso Ele deve até discordar Do fato de eu ter Me manifestado nessa direção Então querem fazer Uma vinculação Não tem nada a ver Eu sou responsável Pelo que eu disse Assumo responsabilidade Pelo que eu disse Disse Nada daqui é mentira É incompleto Ela devia ter colocado O ataque dela Para mostrar Que houve uma provocação Fui excessivo Fui excessivo Fui fora de tom Fui fora de tom Por quê? Porque esse é um momento Que vale muito Essa história Do misógino Machista Sexista Não teve nada a ver Isso é uma coisa Pessoal Em outros momentos Talvez minha resposta Fosse outra Até mais dura Mais grave Mas eu me controlarei A partir de agora E vou usar o mecanismo Que eu estava evitando usar O mecanismo Que tem no Instagram Quando agredir Eu bloqueio Da bloque Talvez seja o melhor caminho Porque eu já vi Que se não Termina sendo explorado De uma forma negativa Então Para ficar bastante claro Eu me desculpei Acho que passei do tom Não faria desta forma Não faria desta forma de novo Mas continuarei reagindo Quando achar que devo Quando passar do tom E que eu achar que mereça Não um bloque Mas uma resposta mais dura Não mais Essa história Desses vídeos O tempo inteiro O tempo inteiro Uma baixaria Para tudo quanto é lado Hoje eu recebi Vídeos terríveis Contra o prefeito Assemi Neto Circula por aí Vem no WhatsApp É contra mim É contra todo mundo Para uns isso dói Para mim Não dói Já tem um couro De duro aqui Que não vão bater em mim E quando eu achar Que devo responder Eu vou responder Paciência do jogo Foi isso que aconteceu Gedel Você disse que Eu estou ao vivo Com o Gedel Vieira Lima No podcast No PodZé Você entra lá Ao vivo no YouTube Você que está aqui Coloca lá Bnews TV Ao vivo Só isso no YouTube Bnews TV Ao vivo Está lá A gente já já sai daqui Da live O que eu quero lhe perguntar É o seguinte Você disse que O candidato O Assemi Neto Teve com você antes Para tentar levar O MDB Para a campanha O que fez você Não ir Para o Assemi Neto Porque eu achei As conversas O MDB As conversas com o Wagner Com o Jerônimo Com o Rui Mais sólidas para o MDB Eu não O partido Eu era apenas um interlocutor Que eles achavam Que tinha uma influência Grande Conversaram com o Lúcio Conversaram com o Futuca E eu achei que Do ponto de vista Dos interesses partidários Do processo eleitoral Para a eleição Das nossas bancadas federais Nossas bancadas estaduais E pela convivência Que eu tive no passado Com o Wagner Do ponto de vista pessoal E a minha divergência Com ele Foi exclusivamente Política Seria mais frutífero Para o partido A candidatura Do PT E mais Eu não acreditava No projeto No projeto de Assemineto E disse a ele Porque eu dizia Meu caro Você não tem Uma âncora federal Vamos parar com essa história O governo da Bahia Precisa de uma âncora federal E esse discurso Que ele tem botado Na televisão E que ele tem dito Não é um discurso Verdadeiro Estou falando Estou falando para você Estou falando Estou falando aqui Para os teus repórteres E estou falando Aqui na tua live Para quem está ouvindo No podcast Onde vai percutir Para que as pessoas Reflitam Vamos lá Ele disse que governou Salvador com três presidentes Diferentes É menos verdade Ele governou Com um pedaço de Dilma Quando o Temer Entrou Presidente da República O partido dele Apoiava O partido dele Indicou O ministro da Educação Dos mais fortes Ministérios Da República Eu era o ministro Chefe da Secretaria de Governo Peguei ele por baixo do braço E o Roma sabe disso E disse isso Não teve honestidade De dizer isso Peguei ele por baixo do braço Levei ao Henrique Meirelles E tiramos Quatrocentos milhões Que estava destinado Ao parar De financiamento Para ele fazer Essa obra que ele está fazendo Aí o BRT Que ele dizia Que era a grande obra De Salvador Hoje eu até me arrependo Porque vejo que realmente É uma coisa Demodê Fora antiga Isso foi bom para Curitiba Há quarenta anos atrás Foi muito dinheiro investido Num equívoco Eu vejo isso hoje Mas foi o que o prefeito Levou com o projeto E eu viabilizei Então ele tinha acesso Vinculação com o governo Temer No governo do Bolsonaro Pelo amor de Deus Rapaz Vamos enganar as pessoas Tem o mesmo Eu estou aqui sujeito A crítica A pancada Sei que tem uma imagem aqui Arranhada Desgastada Mas estou falando com coração A verdade para vocês No governo do Bolsonaro O cara declarou apoio Ao governo do Bolsonaro No início Na eleição Depois ele Achando que isso podia Desgastá-lo eleitoralmente Na política da Bahia Se afasta Mas se afasta E como longa manos E como Nesse hábito de terceirizar Pegou os deputados deles Todos E colocou dentro do governo Todos tem cargos Acorda é vasto De nox e tal São da bancada dele As pessoas precisam Saber disso Não dá para enganar Não dá para enganar Todo mundo Todo tempo Não dá para enganar Todo mundo Todo tempo Então ele tinha acesso Ele tinha esse apoio Dos dois governos Para a Bahia É muito mais lógico Muito melhor E quando você vai para a eleição Você vai na emoção Mas você tem que ir na razão Você tem um presidente Que você Bata Entre na porta Sem bater Ou você tem um presidente Que você tem que marcar Uma audiência E esperar 15 dias Para resolver uma questão de emergência Eu digo sempre Para que a população Entenda um raciocínio simples Isso é como Dois vizinhos Você no meio Um vizinho tem intimidade com você Conhece você E um outro nem tanto Aí dois vão receber Uma pessoa E falta açúcar Uma coisa que acontecia muito Sobretudo no interior Faltou açúcar Aí o cara bate lá na porta Bocão Está faltando açúcar Você me tem um pouco Para emprestar Bocão Está no banho Você entra aqui E pega na cozinha O cara vai lá Está tomando seu café com açúcar Servindo aos seus visitantes Um outro Bocão Você é meu vizinho Cheguei aqui há pouco tempo Está faltando açúcar Meu amigo Eu estou aqui no banho Deixa eu sair Eu vou secar meu cabelo E ele agora com essa cabeleira farta Vou secar meu cabelo Vou me enxugar Vou trocar minha roupa Botar meu hobby E tal Trocar minha cueca Daqui a pouco eu vou aí Lixão para você vir pegar Nesse intervalo Meu caro O de lá já tomou açúcar doce Já serviu suas coisas E o de cá está tomando açúcar amargo Esperando ele sair do banho É mais ou menos assim Porque Vamos rasgar a fantasia da hipocrisia As instituições As instituições são importantes Mas eu Você Todos aqui no estúdio Sabemos Que as instituições São feitas de homens e mulheres Homens e mulheres São seres que tem Defeitos Qualidades Sentimentos Nobres Menos nobres É assim que funciona a vida Nelson Rodrigues Puro A vida como ela é Então É evidente que para um estado Como a Bahia É fundamental Fundamental Você ter um governador Vinculado a um presidente da república Do ponto de vista Administrativo E ainda mais nesse caso aqui Se o presidente For o presidente Lula Como eu espero Que terá que reconhecer O papel fundamental Da Bahia Nos seus projetos eleitorais A Bahia foi o estado Que deu a maior vitória Ao presidente Ele tem Obrigado Terá obrigações Na solução dos problemas Da Bahia E tanto é Me permita só para terminar Aqui essa fala O seguinte Vamos parar com essa história Também De Salvador Salvador foi mudada Pela gestão do prefeito Foi o melhor prefeito do Brasil Minha cara Vocês são todos de Salvador Como eu Vamos tratar aqui De coisas estruturantes O que foi mudança estrutural Em Salvador Pelo amor de Deus Eu tenho que dar Minha mão natória E reconhecer Via expressa portuária Foi importante Para desafogar o treino da cidade Foi o governo que fez Metrô de Salvador Parado Tanto tempo Eu tentei ajudar Em admissão João Henrique E tal Foi o governo do PT Que tirou do papel Não teve nada Com a prefeitura Aqueles viadutos Todos ali Em Buê Não Na paralela E tudo mais Sobe para lá Vai para cá Foi o governo do estado Que fez Estou falando de obras estruturantes Aquela avenida Gal Costa Que vai para lá O governo do estado Que fez Aquela via que desafoga ali Quando você vem pela linha verde E tal O governo do estado Que fez Aquela outra que sai ali Quando você sai da Luiz Eduardo Magalhães Pega e liga lá Que outro dia eu até usei Desafoguei Que vai dar ali por trás Do Costa Azul E tal Foi o governo do estado Que fez Aquele Aquele aumento Da paralela Por lá Foi o governo do estado Que fez Vai para a área da saúde Eu vejo O atual Candidato a ser Em Neto Falar sempre em Vou por fim A regulação Como é que você pode Por fim A regulação Só tem um caminho Você aumentando o fornecimento De leitos De serviços hospitalares Qual é a obra Que houve aqui Grande porte O hospital Do subúrbio Ele fez um hospital municipal É uma intervenção importante O hospital do subúrbio Essas UPAs Para tudo quanto é lado Essas Tem um nome aqui Obras lindas Essa coisa Do 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 Da saúde Também Eu esqueci Eu lembro Policlínicas O governo do estado Que fez O senhor Em Neto Fez um centro De convenções Embelezou a cidade Pinteou a cidade Bacana Mas não venha me dizer Que estruturalmente Foi a melhor gestão Do país Qual é a outra obra Estruturante Que foi feita Pela prefeitura Nesses oito anos Você pode me dizer A que foi feita A maior obra É a do BRT Feita como Como é que começou Eu acabei de citar aqui Eu citei aqui Governo federal Papai aqui Ministro de Temer Foi quem arranjou o dinheiro Para começar o BRT Para tocar o BRT Não tem como negar isso Não tem como negar Então Como é que não precisa Do governo federal Como é que não precisa Do governo federal Aí vamos lá Elege Lula Sujeito ameaçoso Dá porrada nele Há clima Para construção de pontes Ah vou construir pontes Sei lá Para quem vai entregar Para construir essas pontes Construir pontes Ah Elege Bolsonaro O cara chamou o Bolsonaro De irresponsável Na 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 Pandemia Como é que Como é que fica Como é que fica você Baiano Como é que fica você Fala aí As grandes obras Estruturantes Que precisa de mãos dadas Então querido Acho que Esse discurso Do tanto faz E aí começa Um jogo eleitoreiro Os argumentos Que desafiam a inteligência Ah O Jerônimo Se escondeu no número Se tanto faz Tivesse número Ele escondia Não tanto faz Tanto faz Não tem número Ainda bem Ah Tem Vou já lá Ah Jerônimo Lula é muleta De 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 Que seja muleta Que seja cadeira de rodas Seja tudo Meu caro Eu quero que a Bahia Tenha Uma muleta Que faça O Estado avançar Tá Quanto a pesquisa Ele chamou a pesquisa Atras Intel De enquete De internet E Bruno Reis Falou agora Domingo Agora recentemente Que é uma enquete Bruno tem que fazer Esse papel Vamos compreender O que são as pessoas Você quer que Bruno Diga o que Não Ele tá tomando Um cacete mesmo Aí desidrata A eleição toda Bruno tem que ficar rindo Com sorriso amarelo E dizendo Enquete Ele vai dizer o que Mas quem mais sabe É ele Vamos fazer uma conta Matemática aqui Matemática Quantos votos Teve João Roma João Roma Teve 9% 933 mil votos Então pra Neto Empatar aquela pesquisa 50% 50% Você tem que admitir Uma coisa Aí você é um homem Inteligente 100% Dos votos De João Roma Migraram pra Neto Já começa Que o próprio João Roma Não vai votar em Neto Vai dizer que vota Mas quando chegar lá Ferro Porque quem ouviu Aquilo ali Que ele ouviu no debate Fafilha Filhada Negócio ruim Do ponto de vista pessoal Eu gosto sempre De bater em pessoa jurídica Pessoa física Não é nunca Vou entrar na política Achei um horror Quer dizer O cara chega ali No momento daquele De aperto Ah porque você me deu Quando você entra Na pessoa física Meu cara É ruim Você fala Da generalidade Você fala de coisas Que possam justificar Você está dizendo Porque pode ser duro Eu estou dizendo Coisas aqui Que podem ser consideradas duras Mas no campo político No campo do que eu garanto Não estou entrando em ninguém Não agrio de ninguém Não estou falando de honra de ninguém Nem coisa de ninguém Poderia falar E falarei no dia No dia que vieram Para cima de mim Mas não Não falo Iniciativa minha Não será Então eu acho que Você vai acreditar Que os votos de Roma Vão todos para Neto Pô Pelo amor de Deus É como eu disse Repito É uma pororoca Dia 10 minutos É uma tsunami vermelha E aliás Eu fico todo dia Quando você fala Do meu Instagram Eu boto lá Festa Avalanche Aliás A turma fica irritada E aí tome vídeo Tome vídeo Tome vídeo O Lúcio fica colocando As carreatas vazias Disse que o outro lado Fica pirado Ainda tem umas alfinetadas As carreatas vazias É fato Todo dia eu digo O cara Entra um Rapaz Se é fake Me bosta um Achei aí Que eu mudo imediatamente Aliás Teve uma vez Que você veja Eu publiquei um negócio Que aí mostrei Eu imediatamente Pedi desculpa Não era lá Desculpem Desculpem Porque o compromisso Tem que ser com verdade Falar com clareza Com transparência Como eu estou falando aqui Você está apoiando o PT A eleição de Jerônimo Agora tem um Um grande calcanhar de Aquiles Que foi de Wagner Que é de Rui Costa E que foi da época do carlismo Também Que é a segurança pública Na Bahia Rui Costa não conseguiu resolver A despeito de algumas iniciativas Interessantes Mas não deu certo Não deu com o secretário Anterior Que inclusive saiu investigado Continua investigado aí Rui fez uma troca geral No comando da SSP No comando geral Da Polícia Militar Da Polícia Civil Mas nada se vê A Bahia parece que é refém Hoje do crime organizado E é organizado sim Do tráfico de drogas E de facções criminosas Você enquanto apoiador Da eleição de Jerônimo O que é que você pensa Da segurança pública da Bahia E para a segurança pública No futuro Evidentemente que eu não Volto a dizer Eu não sou o porta-voz de Jerônimo Nem Jerônimo me ouve Para se manifestar Eu sou Meu partido apoiou E eu estou aqui Apesar de toda a maledicência De que sou coordenador Como eu gostaria Não sou coordenador de nada Não sou conselheiro de nada Mas dou opinião Acho que a segurança pública É um problema estrutural E esse problema Se agravou um pouco No governo Bolsonaro Com essa política Ao meu ver equivocada De você sair distribuindo Arma para todo mundo E legalizar a arma CAC e isso Aquilo outro Por quê? Porque o sujeito Compra arma legal E vai vendendo a boca do fumo Aumenta o armamento Aumenta o armamento Mas claro que você tem Aí toda uma componente De tráfico de drogas E tal Que não é fácil Nenhum governo dizer E o governo que disser Que é fácil É fácil, é fácil, é fácil Não Todos vão bater na mesma tecla E tem que ser essa Aumentar a inteligência Aumentar o uso de câmaras De instrumentos de fiscalização Enfim Concurso Aumentar, aparelhar O Rui Costa Incaxonavelmente Melhorou As condições Aparelhou Mas ninguém Aí você tem que casar Legislação, judiciário Como é que vai atuar Para ver como é que faz Agora Volta aqui então Ao confronto político Que é outra coisa Eu acho que essa entrevista aqui Não sei Deus ajude que você esteja Como você tem sempre Uma grande audiência Porque eu acho que a gente Está debatendo coisas sérias também Muito sérias Você veja o seguinte Claro Quem tremeia com piada Porque eu não Isso aí no irmão de Lúcio Vai ter sempre que fazer Uma brincadeira Mas veja bem Eu vejo O Assemineto sustenta Ah, eu sou o mais preparado Eu sou o mais preparado É isso que ele diz o tempo inteiro E aí ele fala De um Ah, porque eu tenho Proposta Proposta E a proposta dele Se sustenta apenas em Vou mudar Mudança Eu não sei se você já Talento você tem desde que nasceu Mas idade você não tem Tanto assim Para se lembrar de 1986 A vitória de Valdir Pires Valdir Pires falava E botou A Bahia vai mudar A proposta dele era mudança Mas mudar Claramente Ele dizia o que? Era uma mudança Que não era nem gerencial Administrativo Era uma mudança de modelo político Você tinha um governador Que todos conhecem Autocrático Que era o Antônio Carlos Magalhães Uma coisa Valdir dizia Não, nós vamos oxigenar política E fazer política de outro jeito Era uma proposta de mudança clara O que é que o Assemineto Vai mudar na infraestrutura? Ele vai fazer o que? Fala para mim Ele vai fazer uma nova estrada Salvador Ou Ilhéus e Itabuna Ele vai levar adiante O projeto da tal ponte Salvador e Itaparica Que é um projeto do PT Que está aí Já com tudo pronto para iniciar Ele vai fazer a ponte Ilhéus Ilhéus lá do Malhado O que é que é mudança? De concreto me perdoe Só vi mudança agora na cor dele Até agora Mudou de branco para negro Eu não vi mudança nenhuma Qual é a mudança? Proposta Pelo amor de Deus Mudou nada Quando você pergunta Qual é a mudança? Vai mudar o que? Vai mudar o que? Ah, vou fazer Vou fazer mais hospitais Cada lugar que ele chega aqui Não tem ainda um hospital Porque nenhum governo consegue fazer hospital Aqui eu vou fazer um hospital O outro também vai fazer O outro já fez Você acha da vice dele? A escolha de Ana Coelho? Rapaz, eu acho Ana uma empresária qualificada Competente Eu gosto dela Gosto da família Agora eu não entendi até hoje Do ponto de vista político E só posso conceber Como uma tentativa De se relacionar com um empresariado Porque veja bem A Ana Vamos ver politicamente O tio dela Até então meu amigo Não tenho porque dizer que não Nilo Coelho Que é prefeito hoje em Guanambi Já está com ele Já estava com a candidatura Já apoiava a candidatura Até por razões ideológicas Foi adversário lá Já apoiava Os prefeitos mais ligados a ele O sobrinho dele Que é deputado federal Já estava nesse processo Então nem dizer que Colocou para pegar uma liderança importante Como o Valdir fez lá atrás Que foi com o próprio Nilo Daquela região sudoeste Já estava composto O que é que justifica isso? O Zé Ronaldo O Zé Ronaldo é De qualquer forma Uma liderança ali Feira de Santana Foi prefeito O de Campo do Governo Era uma figura O Marcelo Nilo Foi presidente Eu não me entendia Um menino é qualificado Uma família correta Uma moça honrada Competente gestora Dos negócios privados Mas eu acho que não acrescentou nada Do ponto de vista político Do ponto de vista É muito pouco Você dizer Ah é uma mulher Eu acho que esse negócio Eu acho que você tem que dizer É competente A mulher é competente Ela é tal Agora é mulher Agora Geddel Partidos São cargos No governo do estado Não dá para a gente Como você fala sério E você diz É não é Vamos falar a verdade aqui O MDB não está À toa também Apoiando o Jerônimo Claro que não O MDB está esperando O que é que vem de lá E o que é que vem de lá? Não, não O que é que vem de lá Não se trata disso O MDB hoje O MDB ocupa duas secretarias Já no ano Essa que você não te engana nada De infraestrutura hídrica E a CEAP Ora, evidentemente Vamos também rasgar Esse manto de hipocrisia Um partido político Que disputa uma eleição Ele está querendo exercer o poder Por óbvio Por lógico Então se o partido Tem a secretaria de infraestrutura E o secretário lá Fura dois poços Três poços Faz uma barragem Em nome do governo No município tal e qual É evidente Que o partido Se credencia É evidente Que o partido Se mostra como capaz De gerir De levar soluções Por óbvio E é evidente Que o partido Deseja em ser no vitorioso Participar do governo De Jerônimo Que espaço Isso não se discute Antecipadamente Isso não se discute Não pense que você Senta à mesa Para dizer Não, eu quero secretaria tal e qual Porque você não sabe Qual é o quadro que vai sair Você deixa claro E não precisa Está implícito Nas relações sérias Que se estabelecem Nessa coisa Que um partido político Quer participar da gestão Da administração E ajudar a governar Óbvio Até porque Outra hipocrisia Que se rasgar Zé Eduardo Eleito governador da Bahia Você tem nomes Quadros qualificados Na sua relação Na sua lista De whatsapp Para você nomear Todo mundo Em todos os cargos Que precisa São quantos cargos Milhares de cargos Você vai ter Que procurar pessoas Que você confie Partido Me dê esse nome aqui E sabe o que eu digo Sempre qual é a melhor forma Do governador fazer isso O seguinte Zé Eduardo é governador Chama o PMDB lá O senhor Lúcio Eu quero um nome Para isso aqui Tudo bem Você indica E eu demito Ou seja O partido indica Não está dando certo Por alguma razão Seja de honestidade Seja de incompetência Seja de falta de qualificação O governador me dá outro nome Porque isso daqui Não dá para mim Agora fica tudo sendo tratado Eu hoje Depois de tudo que eu passei Não trato mais nada escondido Agora não trato mais claro Conte para a gente aqui O que aconteceu na época Você e Wagner Não, rapaz Wagner foi o seguinte Eu sempre tive uma relação Com o Wagner muito boa Mas eu digo o seguinte Naquela época Se você pedir para eu fazer um análise Eu até discuti muito com ele Eu era maior do que o PMDB E Wagner não era maior do que o PT Naquele momento O PT era um partido ainda Muito conflitado internamente Nas suas diversas correntes ideológicas E Wagner Que sempre foi um incumpridor de compromisso E é pessoalmente Mas ele era de tal forma Pressionado pelo PT Que se eu for lembrar aqui Nós fizemos um entendimento com o PT Para o irmão de Arthur Maia Ser presidente da UPB Aí daqui a pouco Meu amigo Luiz Caetano Se mete pelo meio e tal E aí começa a pressão em cima de mim Eu não sou muito Nunca fui muito De deixar amigos no meio da rua E aí eu entrava, brigava Terminava me atritando Aí daqui a pouco Ah, tinha um negócio do tribunal de contas O Leú Lomanto Eu estava até em uma viagem internacional Quando o Wagner me ligou O Leú Lomanto queria ser Queria ser indicado Para o tribunal de contas E ia ganhar a eleição Naquele momento Logo na largada O Wagner me pediu Para não deixar Não deixar e tal Porque tinha o Zilton Rocha Que queria ser Aí terminou tirando Depois o Leú ficou machucado Porque não foi na segunda outra vaga E teve assim Uma série de episódios desse tipo Veio a eleição de prefeito E começou um conflito Entre os dois partidos O PMDB tinha crescido muito E tinha crescido, claro Dentro do sistema de governo E eu nunca digo Que nesse aspecto do Wagner Foi incorreto E o PMDB começou Esse conflito de municípios E eu combinei com ele A vinda de João Henrique Para o MDB Rapaz, para mim, inclusive É muito importante O João Henrique disputar Porque para mim Do ponto de vista nacional Você já tem um governo Isso e aquilo E ele deu de acordo Na reunião lá no Palácio E eu dizia Pô, vocês indicam o vice e tal Eu sei que lá Para o final O Walter Pinheiro Disse que ia ser candidato E o Wagner não teve condição De brecar a candidatura de volta Pelas próprias Indiocicrasias interna Do PT À época Hoje eu acho que é um partido Pelo menos na Bahia Muito mais pacificado Muito mais Tranquilizado Na época As correntes estavam muito vivas E fomos para a disputa Ele até foi na convenção Do Henrique Mas aí, meu amigo É aquilo que eu lhe digo O destino comanda Mactube Estava escrito Vai para o segundo turno Quem? O João Henrique E o Walter Pinheiro Se fosse o João Henrique E a Semi Neto Estava tudo recomposto ali E seríamos felizes para sempre Eleição O fato político Ele quando perde a cabeça Ele cria a perna Isso é do fato político O fato político Surgiu Era a eleição dos dois Conflita dali Conflita de lá Eu quero eleger meu candidato E aí esgarçou o tecido disso aí E eu, a época Talvez sem a maturidade que tinha Terminei Enfim Era ministro Estava com força Mosca azul dali Gente e a perna Não tivemos a capacidade De reconstruir aquela relação Eu saí candidato Perdi O resto da história Ganhou ele Ele foi mais bem sucedido Do que eu Mais talentoso Mais qualificado E o pau quebrou O chicote e o cipó Estourou nas costas do Vegeda Paciência Paga-se o preço e a vida Que a vida cobra Fim de papo legal Bacana Esse aqui Com o Jadel Vera Lima É isso mesmo? Isso aí Isso aí Eduardo Só lembrando aqui O sorteio Sorteio do voucher De 250 reais Paraíso do Cupim Ficou com Igor Araújo Acompanhou e participou Lá no chat do YouTube Igor Manda uma DM Nesse exato momento Para o nosso Instagram Bnews Underline oficial Lembrando Zé Que amanhã Sete da manhã Tem o nosso programa Sete da matina Sete em ponto Comigo e Beatriz Araújo E amanhã também Aqui ao vivo Aqui ao vivo A tarde A partir das cinco da tarde A ministra aposentada Eliana Calmon Vai dar entrevista Ao Jusnil Podcast Com meu querido Rui João Ribeiro Hermes Hilarião E Diego Oliveira A partir das cinco da tarde Amanhã aqui Doutor Rui João Um abraço Grande advogado E comandando aqui a gente Jedel Você tem um minuto A vontade Para você falar Não, só agradecer Agradecer a você Agradecer aos seus companheiros De mesa Agradecer a todos Que estão aqui no estúdio Pela forma correta Aliana Evidentemente que a entrevista Comigo não é tão espirituosa Tão engraçada Com as coisas que você faz com o Lúcio Mas eu espero Eu espero poder ter dado Uma contribuição De uma forma Do meu estilo Do meu jeito Para esclarecer uma série de coisas Para ajudar você Aí nessa reta final A tomar algumas decisões No mais Agradecer a vocês Agradecer àqueles Que tem empatia Com o drama que eu vivi Não me vitimizo Não sou vítima de nada E entendo que eu estou Retrilhando minha vida Aqueles que quiserem Compreender isso Bacana, legal Eu agradeço Os que não quiserem Paciência Eu espero que Deus Seja generoso com todos Eu posso lhe dar Um depoimento aqui rápido Eu nesse episódio Todo que eu vivi Eu conheci mais ainda A natureza humana E estou muito feliz Sabe por que Bocão? Porque eu percebo Que a parte luminosa É infinitamente maior Do que a parte escura Muito obrigado Que Deus proteja todos Valeu, boa noite Um abraço Obrigado 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 Obrigado